Olá, eu tenho uma novidade para te contar. Com o Clube NSC, você aproveita eventos com até 50% de desconto. E já tem programação até o Carnaval de 2020. Confira a agenda no site e se prepare para curtir. São shows nacionais, internacionais, festas e muito mais. E ainda tem desconto para sócio e acompanhante. Para ter o clube, você tem que ser assinante NSC. Saiba mais em clubnsc.com.br Para ter o clube, você tem que ser assinante.